E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou tentar resolver um cubo mágico 3x3, sem os dedões. Pra vocês verem como é que eu já tô no espírito desse vídeo, já tô com um band-aid aqui, mas enfim, vamos lá. Pra esse vídeo aqui, eu resolvi usar o meu melhor cubo, que é o Gun 356X, e eu tô usando ele porque quanto melhor for o cubo, mais fácil vai ser, já que eu vou ter uma movimentação bem limitada, vou ter que basicamente mexer assim. Então, vai ser bem difícil, e por isso, quanto melhor o cubo, menos ele vai atrapalhar. Pra garantir que eu não vou mexer o dedão e nem usar ele na solve, eu vou prender ele com essa fita daqui, porque ela não cola tão bem assim, mas se passar várias vezes ela prende bem, então vai ser fácil de tirar, mas mesmo assim vai prender bem. Mas então, só uns recados antes de começar o vídeo. Se você gosta de vídeo de cubo mágico e ainda não tá inscrito, se inscreva agora no canal, é só clicar no botão vermelho em inscrever-se, e também ative o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. E também, se você gostar desse vídeo, deixe o seu gostei que ajuda bastante na divulgação. Então, vamos começar prendendo o meu dedo. Alguns momentos depois... E beleza, pessoal, já tô aqui com os dedões presos, e foi bem difícil de fazer isso, demorou mais ou menos uns 3 minutos só pra prender os dedos, mas então agora sim, vamos começar. Agora que eu percebi que eu devia ter misturado o cubo antes de ter prendido o dedo, né? Mas, enfim, de qualquer jeito, vamos lá. Eu vou misturar de jeito aleatório mesmo, porque já vai ser um sacrifício misturar, e misturar com o timer que eu ainda vou ter que pegar no computador vai ser meio que impossível. Mas, vamos lá, eu vou tentar aqui, e vocês vão vendo aí, quem quiser, quem conseguir pegar o embaralhamento aí, faz comigo. Misturei aqui relativamente bem, eu dei uma roubadinha lá, porque ficou um pouquinho frouxo aqui, mas eu não vou usar na solve. Então, vamos começar. Misturei aqui. Pronto, pessoal, terminei aqui. Tá montadinho. E esse aqui foi o tempo final, demorou bastante, mas tá aqui, consegui montar sem usar nenhum dos dedões. Então, esse foi o vídeo, se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei. E também, se você tem alguma ideia de desafio, escreva aqui nos comentários, que talvez eu faça esse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e tchau. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma